Foi nesta parede, agora manchada, no quintal da casa que o suspeito escreveu O diabo passou por esta casa. Ele fez isso antes de invadir o imóvel no bairro City Brodowski, na cidade de Brodowski. Ele estava armado com uma faca. Depois da mensagem assustadora na parede da casa e de rasgar toda a cadeira que estava do lado de fora, o homem entrou, abriu essa porta aqui, inclusive no chão, ele deixou as marcas de terra do sapato que usava. Ele foi andando por aqui e a criança acompanhando, quando ele chegou até essa passagem que dá para a parte dos quartos e do banheiro da casa. E foi aqui então que ele ameaçou a vítima usando uma faca. Eu comecei a escutar barulho desde cedo, mas aí eu fui verificar e não havia nada nem ninguém. Assim que eu entrei para o quarto, meu filho veio correndo, dizendo, mamãe, mamãe, o moço me pegou no colo. E aí nisso que ele gritou, o moço, eu olho, tinha um moço me apontando, aparentemente uma faca e tudo tampado o rosto. E aí eles pegaram ele, chamaram a polícia, que foi muito rápido. E aí a gente chegou na polícia e eles falaram assim, que foi muito livramento, porque ele é estupador. Antes do suspeito ameaçar a vítima de 20 anos, ele tinha interagido com o filho dela e cortado uma cadeira que estava na varanda. O homem chegou a pegar a criança no colo e dar a faca na mão do menino, que só tem dois anos. O que ele tinha na mão? Faca. Ele te deu a faca na mão? Sim. Com o que ele riscou a parede? Com a caneta. E te pegou no colo? Sim. Ele falou que ia te levar embora? Sim. Mas aí ele te soltou? Sim. E por que você foi avisar a mamãe? Porque ele entrou. Porque ele entrou em casa? Sim. Você estava com medo? Sim. O homem fugiu por este muro levando só um celular. Ele teria entrado pelo mesmo lugar que fica ao lado de um matagal. Ele foi detido por vizinhos que correram atrás do suspeito depois dos pedidos de socorro da vítima. A suspeita é que ele tivesse a intenção de estuprar a mulher, já que uma bicicleta estava do lado de fora da casa e outros objetos de valor que ele não levou. O homem tem oito passagens pela polícia, inclusive por estupro. Ah, sim. Ele é conhecido nosso aqui há muito tempo, né? Apesar de estar já há mais de um ano na rua, né? Tecnicamente, ele ficou pouco tempo preso, né? Para quem foi condenado há 18 anos e ficou sete presos, né? O novo caso foi registrado como estupro tentado e deve ser julgado, mas ele está preso preventivamente. Ele vai ficar preso aguardando o julgamento na Penitenciária 2 de Serra Azul. Com imagens de Antônio Damasio, Patrícia Bonelli para o programa do Léo.